1 Samuel 16, 7 1 Samuel 16, 7 Oh, o Senhor meu coração 1 Samuel 16, 7 O Senhor meu coração 1 Samuel 17, 7 O Senhor meu coração 1 Samuel 16, 7 1 Samuel 16, 7 Oh, o Senhor meu coração Oh, o Senhor meu coração 1 Samuel 16, 7 1 Samuel 16, 7 1 Samuel 16, 8 1 Samuel 16, 8 1 Samuel 16, 8 2 Samuel 16, 8